Quem faz a pesquisa e quem paga por ela. Só como eu já falei aqui, o meu exemplo na verdade é verdadeiro. O IPEC é o Ibope, um nome novo. O Ibope cometeu erros grosseiros na eleição de 2018. A Quest Pesquisas, que nós anunciamos praticamente todos os dias aqui uma pesquisa deles, o dono da Quest foi marqueteiro do PT. Nas campanhas presidencial de 2014 e de 2018, vocês acham que essa informação é importante ou não? E tem o Databolha. O que é o Databolha? O Databolha é o braço de pesquisas, o braço armado, podemos dizer assim, do Datafolha. O Datafolha é um veículo de mídia que está mais engajado nessa eleição, quase mais engajado do que o PT. O Databolha é braço do Datafolha que há poucos dias atrás atacou a Jovem Pan. Essa emissora onde nós estamos aqui, eu e a Amanda dando visões completamente contrárias, isso se chama diversidade. Folha de São Paulo chamou isso aqui de bolsonarismo. Chamou inclusive a Amanda de bolsonarista, chamou o Diogo de bolsonarista, disse que todos nós aqui estamos em campanha para o presidente Bolsonaro. Como é que se pode dar credibilidade a um instituto de pesquisas associado a um veículo de mídia como esse? Eu pergunto a vocês. E aí termino dizendo o seguinte, à medida que se aproximam as eleições, três coisas vão aumentando. Primeiro, o tamanho da bolha em que vive o Databolha, e todos esses institutos não têm nada a ver com a vida real. Eu ontem estive numa importante região produtora do país. Lá ninguém se esquece que o candidato do PT chamou todos aqueles agricultores de fascista. Está gravado em vídeo. A segunda coisa que vai aumentando é o rancor e o desespero estampado nos gestos e nas palavras do PT. Verifique, está todo dia na mídia. A terceira coisa que vai aumentando é a frequência e a virulência dos ataques ao presidente. Eles deixam de ter base na realidade. Não se fala dos resultados positivos da economia. Não se fala da queda recorde nos índices de criminalidade. Só se fala um suposto fascismo imaginário que move esse ódio e esse rancor. Eu digo para vocês uma coisa, não há nada de novo nesse cenário.